Olá! Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática, sexto e sétimo ano, da Rede Municipal de Ensino de Feira de Santana. Eu sou o professor Iago Ramos, Escola Municipal Faustino Dias Lima, pele clara, cabelo preto. Estou vestindo uma camisa azul, marinho. Aqui atrás, ao fundo, a gente tem aqui um banner da Secretaria Municipal de Educação de Feira de Santana. Essa é a aula número 2. E antes de irmos para a aula número 2, eu só quero te lembrar que a gente já teve uma aula número 1 e nós estudamos umas coisinhas bem bacanas lá. E nessa aula número 2, o que é que nós vamos ver? O que é que nós vamos aprender nessa aula número 2? A gente vai aprender a identificar, a dar nomes e a comparar figuras geométricas espaciais. Algumas que a gente já até conhece, como o cubo, o paralelepípedo, tem também a pirâmide, tem o cone, tem o cilindro e a esfera. E também a gente vai aprender a ver esses sólidos geométricos, a ver essas figuras geométricas no nosso mundo físico, à nossa volta. Tá bom? Então você vai lembrar da aula anterior a essa e que lá nós vimos que um sólido geométrico, ele é uma figura geométrica que tem altura, comprimento e largura. E lá na aula 1, a gente separou esses sólidos geométricos em dois grupos. O grupo dos corpos redondos, que são aquelas figuras geométricas que tem pelo menos uma parte arredondada. A gente pensa logo numa bola de futebol, que é uma esfera. A gente pensa num copo, que é um cilindro, né? O copo, ele tem esse formato arredondado. E o cone, que é o chapéuzinho de aniversário. Tá bom? E o outro grupo de sólidos geométricos é o grupo dos poliedros. E no grupo dos poliedros, a gente tem os sólidos que não tem partes arredondadas, né? Só tem partes lisas, como por exemplo, aquela caixa que está aparecendo na tela. É um poliedro, porque não tem partes arredondadas ali, não tem curvas. Só tem partes lisas. Então agora a gente vai pensar só nos poliedros. Tá bom? A gente vai pensar só neles aí e vamos ver, né? Pode até aparecer alguma coisa também de corpos redondos, tá? Então, três figurinhas aparecendo aí na sua tela. Uma caixa, livros, um cristal, né? Uma joia e tijolos. O que é que esses objetos, o que é que essas coisas têm em comum? O que é que tem na caixa, que tem no bloco, no tijolo, que tem ali na joia, no cristal, né? Que tem no livro, tá? Então, tudo à nossa volta tem uma forma como esses objetos. E a gente fez esse comentário na aula anterior a essa. Então, o que é que esses objetos, eles têm em comum? O que é que faz parte de um que faz parte de todos? É que nesses objetos que a gente acabou de ver, nessas coisas que a gente acabou de ver, as figuras têm em suas laterais formatos retangulares. Eu vou voltar a tela para você ver. Então, na caixa, a lateral da caixa é feita por um formato de retângulo. Vou apontar. Essa tampa da caixa, ela tem um formato de retângulo. A outra tampa da lateral tem um formato de retângulo. No livro, tá? Essa borda aqui tem um formato de retângulo. O tijolo, a frente do tijolo tem formato de retângulo. Enfim, então, esses objetos, a lateral deles, toda a lateral deles é formada por figuras retangulares. Tá bom? E aí eu já começo te desafiando a, onde você estiver aí, olhar à sua volta e tentar perceber objetos ou coisas que representam blocos, cubos, coisas que tenham laterais retangulares. Então, qualquer objeto que você conseguir perceber à sua volta, que tenha em sua lateral formatos retangulares, esses objetos, esses sólidos geométricos, são chamados de prismas. Tá bom? Esses são os prismas. A gente vai entendendo melhor com o passar dessa aula. Certo? Existe um jogo, e fez parte muito da minha infância, chamado de Ludo. Eu não sei se você conhece esse jogo chamado Ludo. Ele é um jogo de tabuleiro e pode ser jogado com, no máximo, quatro pessoas. Onde uma pessoa movimenta pinos azuis, outra pessoa movimenta pinos vermelhos, outra pessoa movimenta pinos amarelos e outra pessoa movimenta pinos verdes. E tem todo um objetivo por trás desse jogo. Na minha infância, nós jogávamos isso com um tabuleiro, os pinos e um dado. Mas hoje, nesse nosso mundo tecnológico, existem versões para o jogo do Ludo em aplicativos de celulares. Tá bom? Você pode ir na sua loja de aplicativos aí no seu celular e baixar um, por exemplo, chamado de Ludo Club. Tá? E jogar. Ele é muito bacana. Certo? Mas o que eu quero trazer de importante para esse conteúdo de prismas que nós estamos começando a ver agora? É o dado. O Ludo, ele é jogado com o dado. E o dado é um sólido geométrico, é um poliedo, tem partes lisas, tá bom? Que ele é chamado de cubo. E o cubo, ele é o prisma. Então, a gente precisa agora entender melhor o que é o prisma. Tá bom? Então, vamos adiante, que vai ser bem fácil, bem tranquilo de entender. Olha só a figura de um prisma bonitão aí. Verde, né? Veja que nesse prisma, a gente tem uma tampa em cima. Essa tampa de verde claro aqui, ó. É chamada de base. E a parte de baixo, também é chamada de base. Por que base? Porque base é a parte do poliedro que a gente consegue pegar ele e colocar ele em pé, em uma mesa. É a parte que sustenta, né? É a parte que consegue ser apoiada em qualquer lugar. Então, no prisma, nesse poliedro chamado prisma, a gente sempre vai ter uma base embaixo e uma base em cima, porque você pode apoiar esse sólido por qualquer uma dessas bases. Tirando as bases, que é a parte de cima e a de baixo, a gente tem o que está em volta, que é a lateral. E a gente chama de faces laterais. E perceba que na lateral dessa figura, no verdezinho mais escuro, são retângulos. E por isso que nós estamos falando de prisma. A lateral do prisma, as faces laterais do prisma, são retângulos. Professor, para ser prisma, as faces laterais precisam ser retângulos. É isso? É isso. E as bases, professor? A tampinha de cima e a tampinha de baixo, tem que ser retângulo? Não. Pode ser retângulo, mas pode ser qualquer outra figura. As bases podem ser triângulos, podem ser quadrados, podem ser pentágonos, podem ser hexágonos e por aí vai. A única coisa importante do prisma, para você saber que aquilo ali é prisma, é que a lateral dele, as faces laterais deles aqui, são retângulos. Tá bom? E existem vários prismas. E cada um recebe um nome diferente. E o nome de um prisma, ele vem de acordo à figura que está na base. Então, por exemplo, existe um prisma chamado de prisma de base triangular. Por que, professor? A lateral vai ser retângulos, porque é prisma. E a base, a tampinha de cima e a tampinha de baixo, vão ser triângulos. Existe um prisma chamado de prisma de base retângulo. Esse nós conhecemos com um nome até um pouco difícil de pronunciar. Algumas pessoas não conseguem. É o paralelepípedo. Tá bom? É só lembrar daquela pedrinha de granito, granito, né? Dos calçamentos da rua. Tem o prisma de base quadrada. Se é prisma, as laterais vão ser retângulos. Base quadrada, a tampinha de cima e a tampinha de baixo vão ser quadrados. E esse você conhece com um nome especial chamado de cubo. É o dadinho lá do jogo do Ludo. E tem outros. Tem o prisma de base pentagonal, hexagonal e assim vai. O que é interessante para você é você pesquisar. Vai no Google, Google Imagens, ou coloca lá, né? Pesquisar imagens. E pesquisa cada um desses aqui, ó. Pesquisa o prisma de base triangular. Pesquisa o paralelepípedo. Pesquisa o prisma de base quadrada. E pesquisa o prisma de base pentagonal e o de base hexagonal também. Tá bom? Vamos avançando? Então vamos revisar as coisas que a gente acabou de ver aqui. Tá bom? Esse momento é muito importante. Nós estamos falando de sólidos geométricos desde a aula 1. Nessa aula a gente está falando só dos poliedros que são aqueles sólidos onde as suas partes são lisas. Não tem parte curva, né? Não tem parte arredondada. E a gente está falando dos prismas. Dentro dos poliedros a gente está falando dos prismas. Então, primeiro a gente tem que lembrar o que é um prisma. O prisma é um poliedro que ele vai ter retângulos como faces laterais. O que é que isso significa, professor? Você vai ter a tampinha de cima a tampinha de baixo que são as bases e essas bases pode ser qualquer tipo de figura geométrica e as laterais as laterais serão retângulos. Para ser prisma tem que acontecer isso. Então, alguns exemplos e que vocês já conhecem é o cubo, tá bom? Porque o cubo a lateral do cubo é formada por quadrados mas quadrados são retângulos. Então, se as faces laterais são retângulos nós estamos falando de prismas. Tem o paralelepípedo esse é bem famoso e você também conhece. E eu coloquei um outro exemplo aqui que é o prisma de base triangular mas existe outro e você pode estar pesquisando imagens aí para verificar cada um aí dos que você conseguir pesquisar. Tá bom? Bom, então eu tenho uma proposta de tarefa para você. Certo? O que é que você vai fazer? Você vai fazer uma lista com nome de objetos que possam ser representados por prismas. Objetos do mundo físico. Tá? Então, quais são objetos coisas do nosso mundo que a gente pega tá? E que tem o formato de um prisma. Então, você faz uma lista papel, caneta mesmo e escreve o nome de todos esses objetos que você consiga perceber que tem o formato de um prisma. Porque o importante de estudar a geometria é saber e perceber ela à nossa volta. Isso que é importante. Tá bom? E agora a gente vai brincar um pouquinho. Eu vou retirar rapidinho só a minha tela aí. Prontinho. Na sua tela agora está aparecendo o Carro. Certo? O jeito normal de jogar o Carro é o professor ou a professora compartilhando um PIN com você. Um númerozinho você coloca no seu aplicativo no celular e aí você vai começar a jogar. Certo? Aqui eu vou colocar de uma forma diferente só para a gente conseguir fazer a brincadeira aqui com o assunto que a gente estudou na aula de hoje. Então eu vou colocar aqui como apelido estudante. Gostei. Tá bom? E esses outros que aparecem na tela aqui são jogadores imaginários, né? São virtuais. Tá bom? Então vamos dar aqui um ok. Eu entrei e vamos aí ao nosso joguinho de sólidos geométricos de perguntas e respostas. Cada pergunta tem um tempo para responder, hein? A pergunta é essa aí. O coliedro que tem faces laterais retangulares. Qual é o coliedro que tem faces laterais retangulares? É a pirâmide? É o cilindro? É o prisma? Ou é o cone? Faces laterais? Vamos ver. É o prisma? As faces laterais retangulares. Nós estamos falando do sólido geométrico chamado prisma. Vamos avançar. Próxima perguntinha. Opa! Demorei muito tempo para responder. Tem três outros na minha frente aí. Vamos tentar responder em menor tempo. Verdadeiro ou falso? O prisma é um sólido geométrico do grupo dos corpos redondos. Isso é verdadeiro ou é falso? O prisma faz parte do grupo dos corpos redondos? Pensa aí rapidinho. Contando o tempo. falso. O prisma é um poliedo. O prisma não faz parte dos corpos redondos. O prisma não tem partes arredondadas. Tá bom? Vamos avançar. Próxima perguntinha. O sólido da imagem é esse sólido aí? Essa figura? Que figura é essa? É um paralelepípedo? É um cubo? É uma pirâmide? Ou é um cilindro? Que figura é essa? Tempo contando. Esse é o paralelepípedo. É um prisma. Tá bom? Um prisma de base retangular. As tampinhas de cima e a de baixo são retângulos. Mas ele é prisma porque a lateral dele é formada por retângulos. Olha! Ah! Chegamos no primeiro lugar. Vamos lá. Última pergunta. O nome do sólido da imagem? Qual seria o nome desse sólido? É um paralelepípedo? É uma pirâmide? é um cone ou é um prisma de base triangular? Veja que as partes de amarelo são as faces laterais. As faces laterais nos diz que isso é um prisma. E a tampinha de cima vermelha é uma base. A base é um triângulo. Então, só pode ser o prisma de base triangular. E olha só. Vencemos, será? Terceiro lugar. Segundo lugar. Primeiro lugar. Estamos aí, craques e feras nesse assunto de prismas. Tá belezinha, galerinha? Que massa! Show de bola! E é isso aí! Essa foi a nossa aula de prismas. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. E não se esquece que matemática não é problema. Matemática é solução. Valeu?